E aí gente, tudo bem? Eu sou a Gabi. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai ficar aqui com mais um vídeo de Angry Birds. Paramos aqui na vigésima terceira fase e desbloqueamos essa passarinha lá porque eu não conheço ela. Esses aqui de baixo eu conhecia todos. Agora essa aqui eu não lembro, porque tem muito tempo que eu não joguei esse Angry Birds, né? Então pra mim é novidade. E antes da gente começar a jogar, gente, deixa o likezinho aí no vídeo porque isso ajuda demais e não custa nada vocês curtirem o vídeo. E se inscrever no canal também pra ajudar a bater a meta, tá? A meta de 2k de inscritos até o fim desse ano. Olha lá, vamos lá, vamos testar. Ah, que legal! Não, que legal mesmo, velho. Deixa eu... Eu tava testando, peraí. Vou jogar ela bem lá em cima. Ah, não! Peraí, eu tenho que acertar pelo menos a primeira. Vamos lá. De novo! Tá, última vez que eu vou tentar de novo. Mas depois a gente segue em frente. Nossa, mano! Muito legal essa. Eu não conhecia esse mecânico. Ela puxa o de baixo também. Adorei! E solta. Sensacional! Caramba, é muito bom! Muito bom mesmo. Mas eu errei aqui, né? Tipo, eu podia ter usado menos. Mas enfim, foi suficiente pra pegar as 3 estrelas. Então eu vou avançar aqui, né? Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu faço ela passar ali do vidro, ó. 5... Ah, já era. Ah, deu bom também. Deu bom, deu bom. Velho, é muito bom mesmo. Eu gostei demais delas. Caramba! Olha, acabou com o game. Já era a GG. Nem precisei dos Tucano. Sensacion. Vamos ver, 160... Pegamos. 3 estrelas, vamos lá. Acho que até agora só teve uma fase que eu não peguei 3 estrelas, né? Acho que eu vou bater... Caraca, gente. Muito bom. Ah, vou tacar ele nesse TNT aqui. Que delícia! Não acertou o TNT. Oh my God. Ah, que maravilha! Não acertou também onde que eu precisava acertar. Pronto. Esse aqui a gente não vai ganhar, não. 3 estrelas. Tem que fazer de novo a fase, certeza. 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 Vamos lá ver. Não, foi muito mal jogado. Pior que pegou 3 estrelas. O pior que pegou. Nossa, foi horrível isso. Péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Caramba, levantar as pedras é muito bom. Vamos lá, Machilda. Taca-bomba, esses porcos. Boa demais, caraca. Ah, esse GGzinho. GGzinho. Foi bom. 120. Pegamos 150. GG. 3 estrelas. Ó, nono andar. Você liberou Terence. 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 Vamos lá. Não sei se é assim que fala, não. Provavelmente não. Esse aqui, ele só é arrasador, né? Esse aqui, ele só... Ele é pesadão. É um passarinhão. Xuxa-xuxa. Xuxa-xuxa. Deixa eu ver. 90 e... 120 e 100. 129. Vamos ver se dá. Nice. Precisava de 100, só. Vamos ver a guria que joga os 30 alto. Levanta essas pedras, menina. Mano, foi muito bom. Muito bom. Meu Deus. Só faltou explodir o TNT. Não. Sensacional. Não faltou, não. Ela fez com sucesso. Ah. Parabéns, Edricela. Você arrasou ao contrário. Tá, foi bom. Foi bom. Sobrou dois passarinhos. 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 150 mil. Mais. Vamos lá. Vamos. Espiritinho azul. Ah. 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 Bem, bem, bem. Mais, bem. Mais, mais, mais. Mais, mais, mais. Que josé. bem, bem ruim isso péssimo zero call ball isso mal, isso aqui vai chegar para o jogo ai meu deus péssimo perdi pela primeira vez a gente perdeu eu fico falando nós né como se vocês tivessem entendido mas é nós mesmo a gente joga junto vocês daí e eu daqui isso, pega, pega, pega isso aplausos dg 223 mil mais os passarinhos tá, vai dg nossa, passou 3 mil só passou raspando e aí 1, 2, 3, eeeh vai, tu cara volta, tu cara foi fraco, hein isso explode esse trem todo explode esse trem fim do túnel eu não sei porque que eu leio o túnel do nível nossa, isso é demais arrasando brilhando igual uma estrela cadente brilhamos mais que o sol torneios desbloqueados sabia nesse falei, eu tinha falado né comentado no último vídeo que nesse a gente ia desbloquear uma festa especial não quero saber também não quero saber torneio vamos jogar uma partida do torneio pra gente ver como funciona o torneio pois eu não conheço o torneio deixa eu ver o torneio deve ser uma competição será que tem que pegar os diamantes não sei o meu plano era esse eu pensei que não ia dar tá deu bom se não muito vai me dar olha é será que eu tive que pegar esses diamantes gente eu não sei como funciona esse torneio não nossa que horrível que horrível foi péssimo o meu desempenho vou jogar aqui não mas não era tão baixo a descrição foi pouca não pera aí vou resetar eu esqueci eu cliquei errado deixa eu ver se eu vou tentar ele aqui nossa foi péssimo vamos voltar de novo vamos fechar o vídeo vamos tentar pegar os 400 aqui a gente vai fechar o vídeo aqui tem que serrar com vitória não sei se é uma vitória mas tem que pegar pelo menos duas estrelas essa aqui ela não voou muito alto foi ruim fomos arrasados pela derrota não mentira que aquele TNT não estourou mentira velho eu não vou pegar duas estrelas vou tentar a última vez aqui tá vou mais uma vez eu quero pegar pelo menos duas estrelas ah não vi isso aqui mas ela não vai até lá foi ruim mas tá bom tá eu não quero que essa seja a última tentativa eu quero continuar tentando tente outra vez olha esse foi o meu melhor 380 mas eu vou de novo a última tentativa vamos lá agora eu tô tô ligando os pontos peraí ah não tá foi ok foi ok não foi péssimo jesus horripilante jesus amado horripilante foi terrível que sim ah não acredito velho não não acredito nisso tá muito ruim tá agora a última de verdade que eu tô eu quero muito ficar ir bem nesse vamos tentar ir lá no TNT lá naquele TNT lá já que não vai nem ferrando tá tá aneng horripilante só a última vez última vez de verdade eu quero que a gente eu quero que a gente Fim do nível, acabamos Gente, muito obrigada Quem assistiu esse desastre até aqui Deixa o likezinho no vídeo Pra ajudar E até o próximo vídeo, gente Ativa o sininho aí quem não é inscrito E é isso aí, bye bye